Cobrança de falta para a equipe do Nacional, primeiro tempo 0-0, Nacional e Democrata de Sete Lagoas. Olha a defesa, golaço, golaço, laço, laço da equipe do Nacional. Que cobrança de falta espetacular. Que cobrança de falta, o goleiro não viu nem o cheiro da bola. Nacional abre para cá, aqui no Soares de Azevedo, Nacional 1, Democrata de Sete Lagoas, 0. Mais um gol do Nacional, mais um gol do Artilheiros, já já. Camisa 10, o Nacional, Nacional 2, Democratas de Sete Lagoas, 0. Mais um gol do Nacional, Nacional 3 a 0, em cima do Democrata de Sete Lagoas. Marcos, 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 Mar Obrigado.